Música Mostras-a-lhe as duas alcatas que estão aqui É isso aí. Vamos ver os citales dessa pequena. Ai, que linda! Ai, que linda! Ai, que linda! Ai, que linda! A força do Espírito Santo. Este império se adorna Com cétrico, muroa e fita Todo este conjunto torna A ribeirinha mais bonita Império, muroa e fita Por tal de maior divindade Por ser a casa onde habita A santíssima trindade Para a cruz do Espírito Santo Porque a fé, muroa e fita Trago um abraço do Canadá Para o império da rua da igreja Mesmo que a festa mude Não há uma razão que seja Para que a gente não saúde As croas da rua da igreja Abençoa o abençoa o abençoa o abençoa o abel E o abençoa 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 O que a graça simboliza, que gosto eu ter na mão, a força que nos batiza. Vim-te, ó pombinha alva, que de todas és rainha, com teu santo poder salva. Todo o povo da Ribeirinha, quem diz a verdade não erra. Digo isto num segundo, pedir que acabe-lhe a guerra, que venha a paz a todo o mundo. Dê ciência aos estudantes, dê saúde ao doente, dê conforto aos emigrantes. E alegria a toda a gente. Tchau. 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 Tchau.